Ele pode até não ter olhos, mas sabe onde você se esconde Ele parece estar feliz em ver o medo que te consome Homizinho torto, pela cartola você tem, cartola você tem Homizinho torto, com seu andar de morto, um monstro que vem do além Um, dois, não olhe pra trás, três, quatro, correr não adianta mais Cinco, seis, chegou sua vez, sete, oito, nove, dez, ele vai puxar seus pés